Ping Pong Bebê Diga como está o tempo Façou, façou Diga como está o tempo Tá nublado Diga como está o tempo Veja como mudou Chuva! Chuva, chuva, tá chovendo Pule numa poça Veja o tempo Veja o tempo Veja o tempo hoje Façou, tá nublado Tem chuva! Diga como está o tempo Tá ventando Diga como está o tempo Empoeirado Diga como está o tempo Veja como mudou Neve! Neve, neve, tá nevando Façou um boneco de neve Veja o tempo Veja o tempo Veja o tempo hoje Tem vento Tem poeira Tem neve! É hora de se arrumar Quem quer ir primeiro? Bebê venha, lave o rosto Bebê venha, lave o rosto Bebê venha, lave o rosto Pra se arrumar Eu já sei lavar Eu já sei lavar o rosto Eu já sei lavar o rosto Eu já sei lavar o rosto Pra me arrumar Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. É hora de lavar. Espera! Bebê vem se pentear. Bebê vem se pentear. Bebê vem se pentear. Pra te arrumar. Eu já sei me pentear Eu já sei me pentear Eu já sei me pentear Pra me arrumar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá É hora de pentear Eu já sou grande! Olhe um cavalo marinho Olhe um cavalo marinho Diga olá, diga olá Como está amigo, como está amigo Tudo bem, tudo bem Olhe uma ostra grande, olhe uma ostra grande Diga olá, diga olá Como está amigo, como está amigo Tudo bem, tudo bem Quando conhecer alguém Diga olá, diga olá Como está, como está Diga olá, diga olá Como está, como está Olhe um peixe chato, olhe um peixe chato Diga olá, diga olá Como está, amiga, como está Amiga Ah, é um polvo mímico Surpresa Bom dia, amigo Vamos escovar os dentes juntos Claro Escove os dentes, escove os dentes Em cima e embaixo Vem a girar Dia e noite, sempre assim Tchu, 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 escove bem Escove os dentes, escove os dentes Escove os dentes Uau, que brantinhos Passe bem o fio dental Em cima e embaixo Pra lá e pra cá Todos os dias Depois de escovar Limpinho X, 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 passe o fio dental Fio dental Fio dental Passe o fio dental Prontinho O café da manhã tá pronto Você quer um pãozinho? Eu quero vovó Nham, nham Que delícia Nham, nham, nham Você quer um queijinho? Eu quero vovó Nham, nham Que delícia Nham, 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 nham Quero alguma fruta Eu quero, papai Nham, nham Que delícia Nham, 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 nham Opa! Desculpa! Quero um copo De suco Quero um pouco De ovos Quero um copo De leite Quero um pouco mais Mais e mais Você quer minhocas? Eu quero, mamãe Oh! Não! Eco não valeu! Tá bom, amigos Vamos nos vestir Põe a camisa A camisa Põe a calça Calça, calça Põe os sapatos Os sapatos Vamos sair Tá bom! Põe a camisa A camisa Põe a calça Calça, calça Põe os sapatos Os sapatos Vamos sair Tá bom! Põe a camisa A camisa Põe a calça Calça, calça Põe os sapatos Os sapatos Vamos sair Ainda não! Já vestiu a camisa? Já vesti! Já vestiu a calça? Já vesti! Já calçou os sapatos? Agora sim! Vamos sair legal! Acordem! Dia, dia, bom dia! Dia, tenha um bom dia! Dia, dia, coro dia! Bom dia! Bom dia! Digo ao lá pra mamãe! Digo ao lá pro papai! Digo ao lá pro papai! Digo ao lá pro papai! Ao despertar! Digo ao lá! Olá, olá! Digo ao lá! E depois diga bom dia! Dia, dia, um bom dia! Dia, dia, bom dia! Dia, tenha um dia feliz! Dia, dia, claro, dia! Bom dia, bom dia! Olá, bebê tubarão! Bom dia! Olá, tartaruga! Um bom dia! Bebê, bebê, vamos pra casa! Bebê, bebê, diga tchau! Tchau, tchau, diga tchau! Até logo, te vejo depois! Eu não quero ir pra casa! Tchau, 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 diga tchau! Até logo, te vejo depois! Foi tão bom me divertir! Até logo, te vejo depois! Tchau, tchau, diga tchau! Até logo, te vejo depois! Foi tão bom me divertir! Tchau, tchau, se cuidem tchau! Que sujeira! É hora do banho! Mane o corpo, molhe o cabelo Chua, chua! É tão bom! Lave o corpo, lave o cabelo Bolha, bolha! É tão bom! Tchau, tchau, tchau! Olha, eu tenho barba! Enxague o corpo, enxague o cabelo Chua, chua! É tão bom! Um, molhar! Molha, molha, molha! Dois, lavar! Lava, lava, lava! Três, enxaguar! Enxagua, enxagua, enxagua! Não esqueça de enxaguar o rosto! Banho, banho, é tão bom! Boa noite, lua! Boa noite, estrelas! Boa noite, corais e peixinho! A noite está chegando, escureceu! É hora de dormir! Boa noite, mamãe! Boa noite, docinho! Boa noite, papai! Te amo, bebê! Boa noite, carros! Boa noite, trens! Boa noite, coelho e cãozinho! A noite está chegando, escureceu! É hora de dormir! Boa noite, vovó! Bons sonhos, meu anjo! Boa noite, vovó! Durma bem, querido! A noite está chegando, escureceu! É hora de dormir! Tum, 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 tum Ei! Pode entrar! Se tiver vontade de ir ao banheiro Sente na privada e faça xixi! O xixi vai pela privada Xixi, 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 xixi Tchau, privada! Até o próximo xixi! Na privada, na privada, na privada Na privada, na privada, na privada E lava as mãos! Ufa! Ei! Pode entrar! Se tiver vontade de ir ao banheiro Sente na privada e faça xixi! O cocô vai pela privada Xixi, 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 xixi Tchau, privada! Até o próximo cocô! Na privada, na privada, na privada Na privada, na privada, na privada Na privada, na privada, na privada Na privada, sempre que vou na privada Eu lavo as mãos Eba! Já sou bem grande! Diga como está o tempo Faz sol, faz sol Diga como está o tempo Tá nublado Diga como está o tempo Veja como mudou Chuva! Chuva, chuva, chuva Tá chovendo Pule numa poça Veja o tempo Veja o tempo Veja o tempo Hoje Faz sol, tá nublado Tem vento Tem chuva Diga como está o tempo Tá ventando Diga como está o tempo Tempo erado Diga como está o tempo Veja como mudou Neve! Neve, neve, tá nevando Faça um boneco de neve Veja o tempo Veja o tempo Veja o tempo Hoje Tem vento Tempoeira Tem neve É hora de se arrumar Quem quer ir primeiro? Bebê, venha, lave o rosto Bebê, venha, lave o rosto Bebê, venha, lave o rosto Pra se arrumar Eu já sei lavar o rosto Eu já sei lavar o rosto Eu já sei lavar o rosto Pra me arrumar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá É hora de lavar Espera! Espera! Bebê, vem se pentear Bebê, vem se pentear Bebê, vem se pentear Pra se arrumar Eu já sei me pentear Eu já sei me pentear Eu já sei me pentear Pra me arrumar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá É hora de pentear Eu já sou grande! Olha um cavalo marinho Olha um cavalo marinho Diga olá Diga olá Como está amigo Como está amigo Tudo bem Tudo bem Olha uma ostra grande Olha uma ostra grande Diga olá Diga olá Como está amigo Como está amigo Tudo bem Tudo bem Quando conhecer alguém Diga olá Diga olá Como está Diga olá Como está Olha um peixe chato Olha um peixe chato Diga olá Diga olá Como está amiga Como está amiga Ah! É um polvo mímico Surpresa Bom dia amigo Vamos escovar os dentes juntos Claro Escove os dentes Escove os dentes Em cima e embaixo Venha girar Dia e noite Sempre assim Escove os dentes Escove os dentes Uau Que brandinhos Passe bem O fio dental Em cima e embaixo Pra lá e pra cá Todos os dias Depois de escovar Limpinho Xiii xiii Passe o fio dental Fio dental Fio dental Passe o fio dental Prontinho O café da manhã Tá pronto Você quer um pãozinho? Eu quero vovô Nham, nham Que delícia Nham, nham, nham Você quer um queijinho? Eu quero vovô Nham, nham Que delícia Nham, nham, nham Nham Quero alguma fruta Eu quero, papai Nham, nham Que delícia Nham, nham, nham Opa! Desculpa! Quero um copo De suco Quero um pouco De ovos Quero um copo De leite Quero um pouco mais Mais e mais Você quer minhocas? Eu quero, mamãe Oh! Não! Eco não! Valeu! Tá bom, amigos Vamos nos vestir Põe a camisa A camisa Põe a calça Calça, calça Põe os sapatos Os sapatos Vamos sair Tá bom! Põe a camisa A camisa Põe a calça Calça, calça Põe os sapatos Os sapatos Vamos sair Tá bom! Põe a camisa A camisa A camisa Vamos sair Olá, papai Olá, papai Tia tem um bom dia Ao despertar, diga olá, 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 diga olá E depois diga bom dia, 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 um bom dia Dia, dia, bom dia, dia, tenha um dia feliz Dia, dia, claro, dia, bom dia, bom dia Olá, bebê tubarão, bom dia Olá, tartaruga, um bom dia Bebê, bebê, vamos pra casa Bebê, bebê, diga tchau Tchau, tchau, diga tchau Até logo, te vejo depois Eu não quero ir pra casa Tchau, tchau, diga tchau Até logo, te vejo depois Foi tão bom me divertir Até logo, te vejo depois Tchau, tchau, diga tchau Até logo, te vejo depois Foi tão bom me divertir Tchau, tchau, se cuidem tchau Que sujeira É hora do banho Mole o corpo, mole o cabelo Chua, chua, é tão bom Lave o corpo, lave o cabelo Bolha, bolha, é tão bom Olha, eu tenho barba Enxágue o corpo, enxágue o cabelo Chua, chua, é tão bom Um, molhar Molha, molha, molha Dois, lavar Lava, lava, lava Três, enxaguar Enxágue, enxágue, enxágue Achim Não esqueça de enxaguar o rosto Banho, banho É tão bom Boa noite, lua Boa noite, estrelas Boa noite, corais e peixinho A noite está chegando Escureceu É hora de dormir Boa noite, mamãe Boa noite, docinho Boa noite, papai Te amo, bebê Boa noite, carros Boa noite, trens Boa noite, coelho E cãozinho A noite está chegando Escureceu É hora de dormir Boa noite Boa noite, vovó Boa noite, vovó Durma bem, querido A noite está chegando Escureceu É hora de dormir Ei, pode entrar! Se tiver vontade, tira o banheiro Sente na privada e faça xixi O xixi vai pela privada Xixi, 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 xixi Tchau, privada, até o próximo xixi Na privada, na privada, na privada Na privada, na privada, na privada E lava as mãos Ufa! Ei, pode entrar! Se tiver vontade, tira o banheiro Sente na privada e faça co-co O cocô vai pela privada Co-co-co-co-co-co-co Tchau, privada, até o próximo cocô Na privada, na privada, na privada Na privada, na privada, na privada Na privada, na privada, na privada Na privada, sempre que vou na privada Eu lavo as mãos Eba! Já sou bem grande!